Todos os anos, as igrejas promovem retiros espirituais para quem não curte a folia do Carnaval. Os eventos são realizados longe da festa de Momo. O retiro de Carnaval é uma grande possibilidade de preparar, de proporcionar ao povo de Deus essa graça, de experimentar o amor de Deus em si, através da presença viva do Espírito Santo. A renovação carismática católica preparou uma programação bem extensa para o retiro, que começa no sábado, dia 22, no Sítio dos Padres, em Santa Inês. A programação está recheada. É uma programação repleta de muita animação, louvor, pregações, santa missa, adoração, jicanas, várias festas temáticas, conforme a localidade eles estão realizando. Então, é uma programação recheada da alegria que vem de Deus. Não vai acontecer apenas aqui em Santa Inês, né? Outros municípios também receberão o retiro, né? Isso. Aqui em Santa Inês vai acontecer no Sítio dos Padres, na cidade de Vitória, Viana, Matinha, Penalva. Vai acontecer também Conceição do Lago Açú, Altaleg do Pindaré, Buriticupu, Faísa. Então, são várias cidades que estão preparadas para acolher você, sua família, seus amigos, entre os dias 22 e 25, para beberem dessa graça, dessa alegria que vem de Deus, dessa alegria que só o Senhor proporciona. Já a Pastoral da Juventude, da Paróquia Santo Antônio, vai realizar a décima edição do retiro, que dessa vez será no povoado Boa Vista do Cassiano. Todos os dias haverá várias temáticas, de domingo até quarta, né? Até terça, que na quarta a gente estará finalizando pela manhã. E esse ano nós temos como tema geral, Juventude Caminhando com Cristo, Rumo à Civilização do Amor. E como lema, sejam fortes e corajosos, pois estarei com vocês, Josué 1, 9. E durante todo o retiro, teremos gincanas, teremos noites culturais, teremos adoração ao Santíssimo, teremos momentos de espiritualidade, teremos visita nas casas, como somos também os missionários, temos que fazer visita às famílias, também teremos celebração na comunidade. E na segunda-feira, teremos confissões e às 19h30, teremos a Santa Missa com o nosso paro, com o Jerônimo, né? E logo após a missa, teremos a Noite Cultural. E todas as noites, haverá momentos culturais. Sempre esteve aqui comigo, entrando o meu coração, tudo que não é teu e eu sei... Durante todo o ano, a gente faz essa programação, tem as missas, tem os momentos de louvor, e à noite sempre tem uma programação cultural, com teatro, com testemunhos, também com muita música, muita animação, né? E esse ano, na segunda-feira, a gente vai estar trazendo aqui em Santa Inês a banda Atos 2, né? Que esse ano a gente não vai fazer o bloco Tô na Benção nas ruas, a gente só vai ter a Noite Tô na Benção, né? A gente vai estar trazendo essa atração especial, que é a banda Atos 2, lá de Imperatriz. Eu tô na Benção, eu tô na Benção do Senhor Nesse carnaval eu vou ficar na presença do Senhor Sem drogas, sem bebidas, é nesse bloco que eu vou Eu tô na Benção, eu tô na Benção do Senhor Eu tô na Benção, eu tô na Benção do Senhor